Os campeões que o mundo quer, vem do celeiro chamado Equipe Rosetta. Os pedidos de camisa preta na grande final da Equipe Rosetta. Ei, Sebastião Moreira tem o cara que ganhou várias etapas esse ano. Cleiton Moreira, ele tá mudando muito, meu xará. Ele tá mudando fácil, rodando na esquerda na mão dele. E ele faz bem a parte dele. Em nome de Grupo Xalão de Água Boa no Mato Grosso, 87.50. Na cidade dele, esse ano, é Casuá. É Casuá Luiz Catolim. É burral de elite na porteira. Chamou o multidroga. Essa é a pegada na final. Abriu a porteira. Benícius Fune e passei no Casuá. Entra a mão. Leva meu porra, Benícius. Esse é o grande final. Baixa o afrante e vamos ver. O clave veio de morar. É sinal de positivo do Osmar Moreira. Daí o campeão da etapa de Piratininga. Atenção assistência, Médica. Médica, essa banda da galera do Boné Stump. Que foi parceiro do campeonato na temporada. Valeu, Boné Stump. Aguardando a nota. P courtroom, pastor de Joana R Полlo hook? Algo da senhora, Nick. Queилаиной Quebradininga que ela ressaca. No companhia. Na solar mais. Uma máquina. Com posicionamento. Mo trocam, ma navio. Simplesmente nívelischen. Horace a Jennifer jackson. Oi, gente. Essa é a nova galera lá de Virador. O meu compadre Adriano Zena Lílian acompanhando pelo Facebook na página da equipe Roseta Oficial. E olha, a semana passada ele foi campeão na Cleiton Moreira, montou demais o velho vagaroso. Ele rodou na esquerda e na mão do Duríssimo, ele vai junto, cadenciando, aliviando a perna de fora e buscando pulo sobre pulo. Rodou na mão, fez a parte dele, aguardando nota. A equipe da Bordo Toro, que deu o título de campeão na grande etapa de Rio Verde e Goiás. A equipe de Rio Verde está descendo em peso da diretoria do Sindicato Ural. A gente vai estar na Juliana Lílian no Mississipi. Eu não acredito, mas eu não mando o braço. Ele rodou na ponta, a mão achou perda na velocidade. E a mãozada, a mãozada, a mãozada, a mãozada, a mãozada. Ele rodou na espreita, o meu levo é com vocês daí. Ele de joelho agradece a Deus, mas eu gostaria memorável na arena dos 25 anos da Facita de Itaclarituma. E esse eu vou dedicar ao prefeito Doutor Emílio Anderson, que olha, o rodeio cresceu. A Facita já é conhecida no mundo inteiro. Aguardando nota. Devido a final da equipe Roseta dos 25 anos da Facita. Valeu, Jô Silvestre. Ali reuniu as forças. Chegou, chegou legal. Ficou a mãozada, meu Deus. Aí é Roseta. Aí é palata. Se quer, eu vou tomar. Só quem gostou faz barulho. Errou, pegou. E essa eu vou falar igual o Silvio Luiz falava quando o Edinho jogava no Santos. Palata, esse o papai gostou. O papai é com ele hoje no grupo. Ele mostra que tem competência. Uma passada perfeita. O ano passado ele fez a maior nota da final aqui. Vamos aguardar esse ano. Remota por aí.